Os perfis de lojas do comércio varejista estão cada vez mais em alta nas redes sociais, mas aliar as boas vendas e um bom atendimento para atrair clientes é sempre um diferencial, principalmente agora, nesta época do ano. Transformar perfis de redes sociais em máquinas de vendas. Essa época do ano pode ser um grande trunfo para as lojas do comércio de rua faturarem e fidelizarem seus clientes. Postar, patrocinar e principalmente atender bem o cliente nas redes, ajuda e muito na hora de transformar isso em venda. A rede social é um complemento que a gente precisa trazer a loja do comércio, a loja do varejo para dentro das redes sociais, porque muito cliente hoje não quer ir mais na loja, então ele tem que ver o que você tem dentro da sua loja lá na sua rede social. É importante, é necessário, é um complemento e vai ajudar a aumentar as vendas de Natal. O vendedor precisa ser um influenciador e precisa trazer toda a sua influência de venda da loja para as redes sociais. Então todos hoje precisam saber utilizar as redes sociais e tem curso para isso, tem livro, tem muita aula até gratuita, por todas as redes sociais e YouTube, então a gente realmente precisa se capacitar. As redes sociais são um grande trunfo para as vendas deste final de ano, está todo mundo conectado. Quem não tiver nas redes pode ter prejuízos nas vendas agora do Natal. Uma que percebeu essa importância foi a Juliana, que é gerente de uma loja de lingerie em Moda Praia, onde o atendimento foi se aperfeiçoando nas redes sociais e lá já vê que as vendas cresceram devido aos investimentos nas postagens. A gente usa bastante as redes sociais, a gente tenta demonstrar os produtos, explicar, dar dicas, então para nós a ferramenta é bem importante e a gente faz muitas vendas, motoboy, a gente consegue ter o alcance de outras cidades, de vários públicos, isso é muito bom para a loja. Ganhar a confiança dos clientes, manter o bom atendimento e, claro, postar os produtos de forma clara e verdadeira. As redes sociais, mesmo não sendo e-commerce, são um ponto importante para as vendas, atraindo clientes e abrindo novos nichos de mercado.